MÚSICA Fala aí galera, beleza e bem-vindos a mais um vídeo no canal E dessa vez estamos aqui com mais um vídeo de Pokémon Light Platinum Vocês devem estar se perguntando por que você tá rindo do nada É que eu ia começar de outro jeito, ia começar cantando Mas eu acho que não é muito bom não eu começar cantando Bom, a gente tá aqui em Esmeralda City Tá, a gente tá... Eu acho que eu não peguei os meus Pokémons, eu não lembro muito bem A gente tem o nosso desafio de ginásio, tá E uma coisa que eu fiz foi ter ensinado o Flamethrower pro Charmeleon A gente tem um desafio de ginásio que é justamente contra a Esmeralda Que é... onde é o ginásio? Aqui embaixo Eu comprei itens no último vídeo Cara, faz muito tempo que eu gravei, eu não lembro de nada Vamos ver, vamos ver se eu tenho itens de recuperação, Gaia Não tenho, vamos comprar uns itenzinhos? Vamos escolher... olha, Marte Tudo bem com a sua cabeça aí, irmão? Eu acho que eu já falei isso da última vez, né? Mas, né? Sempre bom a gente dar uma reavaliada Hum... ok... Se não, se eu comprar cinco vai acabar minha grana, velho É... não tenho grana, velho Não tenho grana, não vou comprar nada, seu ladrãozinho Essa inflação cada dia mais alta, né, velho? Pelo amor de Deus, meu garotinho Pelo amor de Deus Bom, vamos tentar aqui o ginásio, né? Obrigado pela sua grande ajuda, Alexi Agora eu irei atrás da... Sim, sim! Em... Seamport City Provavelmente então é um dos nossos próximos desafios, né? Pois Esmeralda me disse que Eles foram para essa cidade finalizar este plano Com as esferas azuis e vermelha Eu farei o possível para derrotá-los E estarei esperando você por lá Esse foi o Ash e agora vem o Red Eu irei em busca de outras aventuras e estarei... Hã? Outras aventuras e estarei... E também estarei esperando você Ok Tudo bem, tudo bem Não vou julgá-los Mas vamos lá então enfrentar aqui a Esmeralda A que fala qualquer tipagem... Não quero falar que eu partilho isso Qualquer tipagem da Esmeralda Tipagem Grass Então foi excelente a gente ter colocado o nosso Flamethrower O ginásio gigantesco Eu vou evitar batalha, pô Eu vou evitar batalha... É, não dá Aparentemente não dá Celeste Designer me lembrou muito o ginásio da Gardenia Em Pokémon Diamond and Pearl No Platinum é diferente Mas no Diamond and Pearl Pearl tem que falar diferente Tipo World Diamond and Pearl é... Me lembrou bastante, não sei porquê Comecei com o nosso Snorlax Beleza, uma KKD é no 22 Então acho que a gente vai conseguir derrotar aqui de boa Vamos dar aquele Belly Drum Tranquilidade boa Nosso HP cortado pela metade Ele usou um Growth Um Growth então que aumenta a Special Attack Vamos de Headbutt Cara, a gente tá tonado no ataque, né, velhos? Então é basicamente Hitkill pra lá Vai ser Hitkill pra cá Um Bubassar E... Baila que baila Baila que baila, não é não? Ó Enfrentando a Carla Querida Carla Pelo menos o nosso primeiro aqui vai ser de boa, né Qualquer coisa depois a gente pode trazer o... O Charmeleon Que aí o Charmeleon já dá a conta do recado O Third Week também Geral no 22, pô Tá geral aqui no 22 Beleza, tranquilidade O Elecidic não vai ser lá essas coisas, né Pro ginásio Já que... Golpes de planta tendem a resistir a golpes elétricos Tranquilidade A Lídera Esmeralda jamais será derrotada pra você Que isso, cara? Nem me conhece, tá ligado, garotinhos? A pessoa aqui nem me conhece já fica me defamando por aí Shurumish Temos então o Shurumish no nível 22 Também em geral no 22 aqui, em geral no nível 22 Stand Spore É complicado, garotinhos É complicada Porque a gente fica paralisado Ele vem de headbutt Golpes de cabeçada Pro... Ó Cabeçada pro fundo do... Passar pro 27? No Ivysaur Contra o Ivysaur Vou trazer o Charmeleon pra gente ver a animação linda A melhor animação de todas Que é a animação do Flamethrower Cara, eu sou apaixonado no Flamethrower, velho Flamethrower e Thunderbolt São os golpes que eu mais sou apaixonado Boa Eu acho que... Tá? Não tenho certeza Mas eu acho que se a gente estivesse com o Ember A gente não ia conseguir derrotar o Ivysaur Scary Face, beleza Não vou aprender Porque eu não curto muito esse tipo de golpe E um Skiplum Ô Zé Saudade de vocês, Zé Litseed Errou Charmeleon Deu aquela sambadinha Rebolou o Cuscuz E conseguiu desviar Do Litseed Boa, garotinho Boa, Charmeleon Derrotando aqui com tranquilidade O José, velho Eu achei que era uma garota Mas não, o José Pode ser também o nome de garota, né Mas acredito que não é Né, José? Eu tenho um Paralise Hill E um Um itenzito de cura? Não, não tenho Paralise Hill, velho Itens de cura? Até tenho Eu tenho berries? Não, não tenho berries Ah, tá bom Deixa assim, vai Deixa assim A gente vai utilizando o Charmeleon Opa Desire de mover esse objeto? Sim Joga Skiplum Pra cima Skiplum Pra lado Tá Aqui não temos Nada Aqui não temos nada Então eu fiz um puzzle Deprima Ah, o pai manja muito, garotinhos Mais caixa ali na frente, velho Aqui é uma garota Eu acho, né, garotinhos? Garotinhos e garotinhas Vamos ver então Quem que é? Quem que é você? É Mary Olha só Será que temos alguma Mariana Que assiste o canal? Mariana De todo o Brasil Apareça imediatamente Nos comentários Agora Apareceu? Alô Oi, Mariana Tudo bom? Como você está, Mariana? Será que o Alguém de vocês Usucou de nome Mariana Nos joguinhos online Pra ganhar skins? Ha, ha, ha Seus pilantrinhas Seus pilantrinhas Quem nunca fingiu Que era uma mulher Pra ganhar uma skin, hein? Eu mesmo Fingi que sou um homem E sou, na verdade Uma mulher Pã, pã, pã Ó Ai, cara Como As vezes eu fico Perguntando, tá ligado? O que me vem na cabeça Quando eu começo a gravar É só quando eu começo a gravar Que vem esses idiotices Na cabeça Bom, derrotamos aqui A Mariana Eu esqueci o nome dela Pra alguns segundos O Tiago Meu nome passou Pro nível 28 Temos na tranquilidade Será que a gente consegue Já enfrentar aqui A nossa queridíssima Esmeralda? Opa, não sei Se podia ter porra Daquela caixa ali Beleza Nós temos mais Uma batalha Antes da gente fazer A batalha contra A Esmeralda E antes da gente fazer A batalha contra A Esmeralda Obviamente Que eu vou Até o centro Porque é todos os monstros Fala, Juan Meu querido Trazendo o seu Ivysaur Nível 23 É, então Caso você queira Vem aqui Mais equilibrado É mais ou menos O nível 24 25 Se você tem uma regra Que você não Upa Acima do nível Da rapaziada Do ginásio 22 23 É o esquema Pra você Garotinhos Ogro Rápido Rápido pra Carlinhos Rápido pra Carlinhos Eu nem tô upando Eu nem upei nada Desde o último vídeo Basicamente Apareci aqui E mesmo assim A gente tá com Uma diferença de nível Bem alta Né, velho Eu nem tô O pano de direitos Tentando que o meu Que é que tava ali De boa Ô Ô Ratubu Ratubu Não sei se é Nesse que pronunciar Ratubu Ratubu É ginásio de grama Mano O que que tu tá fazendo aqui Eu dei um tapa No meu microfone O que que tu tá fazendo aqui Ronzinho Eu acho que você Não tem golpes de grama Né, velho Eu sim acho Não tenho certeza Eu não quero discriminar Ninguém Longe de mim E derrotamos Só voltava Da super efetivo Tá ligado Aí eu ia ficar Enculcado as ideias Aí eu ia querer ver O que que tá Tudo acontecendo Vamos voltar Pro centro pokémon Aqui já é a batalha dela É, vamos voltar Pro centro pokémon Rapidão Rapidão Viu garotinhos Cês nem perceberam Eu já fui E já voltei Eu tenho que lembrar Depois de Antes de começar O próximo vídeo Explorar em North City Explorar a cidade Que tinha um pântano E explorar Antes do pântano E explorar Essa cidade Que a gente tá Que se não me engano É Esmeralda City O Esmeralda City Beleza Mas a gente tem então Que fazer a nossa batalha Contra a Esmeralda Olha só Muito bem Alex Bem vindo ao ginásio De Esmeralda City Agora você conhecerá O poder de batalha Dos pokémons Do tipo grama Dos grass pokémon Ah Vamos lá então Esmeralda Seus cabelos Verdes Nível 25 A gente tá Nível 28 Quase indo para o 29 Flamethrower Com o nosso Charizard Ainda não Charmillon Com a melhor animação De golpes Da história Hitkill boy Hitkill boy Hitkill girl Passamos para o nível 29 Se eu não me engano A gente evolui no 30 e 6 Beleza Vem um Tor Terra Garotinhos Vem um Tor Terra E a gente pode trazer então A Milotic A gente não usou nenhum buff Tamo de boa Traz a Milotic Um Tor Terra Vai tomar um daninho neutro Para os nossos golpes Da tipagem Water Nível 27 Tor Terra Bem interessante né Porque normalmente Tor Terra evolui em 32 Withdraw Beleza Withdraw Que aumenta a defesa Para quem não está ligado No Pranauê Vamos novamente Com o Water Pulse Agora para chegar A vida no amarelinho E ficar confuso Garotinhos Do jeito que a gente gosta Do jeito que a gente gosta Se atacar Melhor ainda Não se atacou E usou o Curse Que abaixa a Speed Porém Aumenta o ataque E a defesa Beleza Beleza Então ele está muito bem Fisicamente Defensivamente falando né Porém O nosso Water Pulse Acerta no Special Vai se ataca Se ataca Meu querido O Tor Terra Se atacou Para se finalizar Não Ainda não Beleza Vai utilizar Algum item Hyper Potion Garotinhos Hyper Potion Que recuperou Totalmente o HP Do Tor Terra Beleza A gente vem novamente Com Water Pulse Mais um Water Pulse Somos mais rápidos Do que o Tor Terra Então Estamos de boa Meta delas Crítico Do jeito que o papai gosta Do jeito que o papai gosta Saiu da confusão E mais uma vez Abaixando o Speed Aumentando mais a defesa E mais o ataque Então O Tor Terra está bem poderoso Porém está Lento O que vai ajudar Bastante a gente Que o nosso Mailotic Sem perder Um daninho Com a desvantagem É rapaz Janói Era Janói Não sei quem que é Janói Janove Janói Ah É o Sir Vine Beleza Então é um dos iniciais De Unova Né garotinhos Vamos de Flamethrower Vamos fazer uma perguntinha Do dia aqui Rapaziada Qual o inicial De Unova Que vocês gostam mais Vamos analisar Aqui Enquanto isso A gente dá Hitkill Com Flamethrower Nosso Charminion Está maravilhoso Jumplum Zé Quem manja Da referência Do Zé Tu é o cara Ou a cara Também Tu é demais 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 Poison Powder Caramba Jumplum Muito mais rápido Do que o Charminion Bem rápido mesmo O Jumplum Nível 26 Então veio para o final Nível 26 Então a gente está bem equilibrado Flamethrower No Na berola Ai nem para ficar Burning Garotinhos Nem para ficar burning A gente perde um pouquinho De vida Por conta do Poison Ele vem de Elite Seed Ele está tentando Deixar a gente Completamente Lascado Né velhos Né garotinhos Bom O nosso Flamethrower Agora Para derrotar O Jumplum Se eu não me engano A Esmeralda Tinha apenas 4 Pokémons E com isso A gente consegue A nossa segunda Insigne Passamos para o nível 30 aqui Com o Charminion É Esmeralda Não deu para você Garotinha Você realmente Foi incrível Nessa balha Lexi Parabéns Fomos incríveis Na balha Muito bem Você foi ótima Nessa batalha Com essa vitória Eu lhe darei A segunda Insigne Da Liga Zeri A Green Badge Ganhamos nossa Então Segunda Insigne Olha só Green Badge Com a Green Badge Você poderá utilizar Uma técnica Chamada Lava Surf Caraca Que da hora Para passar Para locais De difícil acesso Caramba A gente vai ter Um Lava Surf Caraca Dependendo da animação Do Lava Surf Podia ser mais interessante Com o Flamethrower Este é o TM19 Com a técnica Giga Drain Que absorve a energia Do oponente Para se fortalecer Uma excelente técnica Concordo É uma excelente técnica A pia A técnica da seleção Feminina De futebol Cara viciado Em futebol O cara Extremamente Viciado Em futebol Bom rapaziada Esse vídeo Eu acho que é isso A gente conseguiu Uma insígnia Vamos ver se a gente Saindo aqui do ginásio Tem alguma coisa Para fazer Se é alguma coisa Obrigatória Acredito que não Então No comecinho Do próximo vídeo A gente já Explora aqui Esmeralda City A cidade Pré-Pântano E Nor City Que eu ainda tenho Que adentrar Dentro da faculdade Os males E para a faculdade O trauma De todo mundo Eu sou formado Rapaziada Olha só Parabéns para mim Obrigado Obrigado Bom rapaziada Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Para você assistir esse vídeo Até agora Não esquece então De deixar aquele like Se inscrever no canal Caso você tenha gostado do conteúdo E ativar o sininho Para não perder nada de nada Que eu posto Aqui no canal Beleza? Então é isso Muito obrigado Para você assistir esse vídeo Até agora Não esquece de deixar aquele like Se inscrever Eu já falei isso Mas é isso Valeu Falou E tchau Obrigado Fui E tchau